A Comissão de Orçamento é composta por 34 deputados e 12 senadores titulares. A composição segue o critério da proporcionalidade partidária e é renovada todos os anos. Pelo regimento do Congresso, os novos membros têm até o fim de março para eleger presidente e vices. Este ano, a presidência será de um deputado. As relatorias da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual serão ocupadas por senadores. Essa alternância de cargos é regra desde 2006. Você propicia que novas pessoas possam dirigir aquele colegiado e que novos partidos possam ocupar, ou seja, novas cabeças possam ocupar a direção daquele órgão colegiado. Acaba trazendo um equilíbrio para as casas e para os partidos. É a Comissão de Orçamento que define como os recursos federais serão aplicados. Todos os anos, os parlamentares aprovam a LDO com ações prioritárias do governo e a Lei Orçamentária para o ano seguinte. A Comissão também tem o poder de paralisar obras com indícios de irregularidades. A Comissão também discute as contas do presidente da República. Não é apenas na votação da Lei Orçamentária, mas a Comissão tem diversas outras atribuições de extrema importância, como o trabalho de fiscalização e de controle. A Comissão e a Comissão